Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Jair Bolsonaro criticou a inclusão de Lula na pesquisa do Ibope. Aspas, o cenário com Lula não existe. Vamos respeitar as leis. Está errado botar o Lula lá? Ele está condenado em segunda instância. Me surpreende institutos de pesquisa fazerem pesquisa com o nome de um presidiário condenado em segunda instância. Isso é um escracho. Fecho aspas. Marina Silva, ex-ministra do governo Lula, também criticou, de modo mais ameno, claro, a inclusão do chefão petista. Aspas, ninguém está acima da lei numa democracia e não se pode ter dois pesos e duas medidas. Estamos em um processo eleitoral, faltando poucos dias para a finalização desse processo e ainda temos uma situação que fragiliza muito a decisão dos eleitores. Fecho aspas. Já Ciro Gomes, preterido por Lula, criticou a própria insistência do PT em manter a candidatura do presidiário até o TSE negar o registro e o vice Fernando Haddad assumir a cabeça de chapa. Aspas. A cúpula do PT está projetando uma fraude, usando a boa fé do nosso povo, gente boa que é grata ao Lula. Mas todos estão cansados de saber que o Lula não é candidato e ficam agitando o nome do Lula para depois, quando ele for declarado inelegível, tentarem eleger uma pessoa que a população não conhece. Isso não é justo para um país como o nosso. Fecho aspas. Apesar do discurso do presidenciável, o PDT recorreu ao STJ para que PDTistas, além de Ciro, o presidente do partido Carlos Lupe, e o líder na Câmara, André Figueiredo, possam visitar o condenado. Ou seja, Bolsonaro, Marina e Ciro querem Lula fora da disputa. Marina e Ciro precisam dos votos de Lula, mas só Ciro parece disposto a pedir a bênção do presidiário no primeiro turno. Vai oferecer o quê, Ciro? Soltar Lula mais rápido que Haddad? Eu sou Felipe Moura Brasil para o Jornal da Manhã.